Música Está aqui comigo o professor Sérgio Molinari, que é um dos palestrantes aqui da abertura da 27ª colheita do arroz. A palestra dele vai falar sobre o perfil do consumidor. Professor, esse é o outro lado, a gente está falando de produtor, de agricultor, mas tem a ponta da cadeia lá, do outro lado o consumidor. Do outro lado do arco-íris alguém consome, e esse consumidor é o que faz todo o restante fazer sentido e fluir melhor para a ponta. E a gente tem, na verdade, uma história diferente nesse momento em relação ao que a gente sempre viveu, pelo menos até 2014, onde o mercado de alimentação, o consumo de alimentação, seja em casa ou seja fora de casa, cresceu continuamente por mais de 20 anos, todos os anos, com crescimento real acima da inflação, acima do PIB, acima da economia e tal. E esse mercado estagnou de dois anos para cá, tanto fora de casa como em casa. E isso faz com que os empresários, de uma forma geral, e lembrando, os empresários que vendem ao consumidor, são os clientes dessa cadeia do arroz. Então, os supermercados, os restaurantes, os distribuidores, os atacadistas, de repente se depararam com um mundo que eles nunca tinham vivido antes, que era a alimentação parar. E isso é um perigo. Como que fica esse cenário aplicado ao arroz, já que a gente está na abertura da colheita do arroz? O interessante é notar que se a gente pegar essa perspectiva dos últimos 20 anos e tentar entender o que movimentou esse mercado, seja para os mais de 20 anos de crescimento ou para esses dois de estagnação, sempre foi o fator renda e emprego. Ou seja, o que aconteceu com a elevação do poder aquisitivo da população, a emergência de mais de 40, 50 milhões de brasileiros para uma classe social melhor, isso empurrou o mundo da alimentação para cima. E essa regra não se aplica ao mundo do arroz. É como se o mundo do arroz tivesse uma resistência em paralelo com o mundo de alimentos e que isso é muito bom, por um lado, porque mostra a força do arroz, e na verdade do arroz e feijão são os dois produtos de maior frequência de consumo no Brasil e de maior volume de consumo no Brasil. Por outro lado, significa um risco. Se o empresário assume que o mercado é do tamanho que é e que vai continuar estagnado, como esteve nos últimos anos, o próprio empresário, seja o produtor, quem industrializa os canais de distribuição, eles mesmos acabam colocando um limite no mercado. E a gente enxerga que o mercado de arroz tem uma oportunidade ou tem um espaço para a retomada do crescimento bastante acentuado. Para crescer ainda mais, talvez, uma brecha que talvez o produtor ainda não tenha se dado conta. Eu acho que a cadeia inteira de valor, não só o produtor que está no campo, mas quem industrializa na concepção da gente, falta perceber que esse é um mercado com um amplo potencial de ser rejuvenescido, de ser atualizado, de ser modernizado e de voltar a se transformar em um produto mais atraente ao consumidor e não só um produto de consumo básico do dia a dia com baixo valor agregado. Então, a gente entende que os próximos anos são anos de diversificação da indústria do arroz, de trazer novas aplicações, novos usos, novos produtos, se conectar com a ideia de saudabilidade, de conveniência, de praticidade, que é característico dos mercados em franco desenvolvimento. A gente tem ouvido falar, especialmente nos últimos anos, muito a palavra sustentabilidade. O consumidor, no consumo, se percebe bastante essa nova exigência, digamos assim? Essas coisas acontecem como ondas. E aí, quando vários mercados e os meios de comunicação e as academias, todo mundo começa a falar no mesmo sentido, com o passar do tempo isso passa a ser verdade. A gente já percebe hoje que marcas e produtos com apelo de saudabilidade mais explícitos, que eles ganham preferência. Então, ainda não é o suficiente para dizer que existe um mercado enorme de produtos sustentáveis, mas as marcas, empresas e produtos que têm esse perfil mais arraigado, eles têm obtido o que a gente chama de prêmio. Eles têm obtido benefícios na forma ou de um preço superior, ou de preferência do consumidor, ou de impede igualdade sair na frente de uma outra marca. E isso, sem sombra de dúvida, se a gente olhar todas as pesquisas dos últimos 10 anos, que falam sobre tendências no mundo da alimentação, é um dos elementos, a sustentabilidade é um dos elementos que faz parte das tendências que se vê para os próximos anos. O senhor diria que produzir alimentos ainda é um bom negócio? Produzir alimentos é, sem sombra de dúvida, um bom negócio. E aí, usando um pouco a gíria, cada um no seu quadrado. Seja no campo, seja na industrialização, ou nos canais de vendas e distribuição, sem sombra de dúvida, alimentos não perde espaço em relação a qualquer outro tipo de atividade. Só para fazer uma comparação, em tempo, se a gente pegar a última década, em que uma economia como a do Brasil cresceu em média uns 2% a 3%, já considerando a derrocada dos últimos anos, onde o PIB cresceu nessa faixa, onde o varejo cresceu mais de 4%, o mercado de alimentos cresceu na média 6,4%. Então, sem sombra de dúvida, o que há de se esperar pela frente é que o índice de crescimento, ou a velocidade de crescimento desacelera um pouco, mas, sem sombra de dúvida, a gente tem boas décadas pela frente. Obrigada, professor. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. É um prazer. Muito obrigado. Até mais.